Tu diz que é cria de favela, mas não sabe os mandamentos Que antes de apontar alguém, tu tem que ter o fundamento A mulher do teu amigo, tu não pode cobiçar Porque se for descoberto, tua vida irá pagar Tu não pode... Esse é o WNV Tem que falar a verdade mesmo que custe a vida E X9 na favela, já tem um destino certo O fim de quem cagou é até ir direto pro inferno E a pátria que tu serve, tu jamais irá negar E quem for seu inimigo, você tem que eliminar Se tiver na condição, tu fortalece os caídos Porque pra tu ter moral, tu tem que ser coletivo Os mais novos que se envolvem, tu tem que orientar Mostra que pra ser bandido, tu não pode vacilar Se tiver guerra no morro, está disposto a trocar Defender o seu QG até a bala acabar E se eu avançar, meu mano me siga E se acaso eu recuar, tu tire a minha vida E se eu morrer, me vingue parceiro Porque nós somos guerreiros do comando vermelho Porque nós somos guerreiros do comando vermelho WN Verdes, porra